A gente vem com a massa aqui e espalha, só que qual é a grande sacada? Lembrando que o detalhe mais importante pra você ter esse bom acabamento depois é na hora da... Todo retoque de massa vai ficar com esse relevo aqui, porque você tinha a massa de baixo e você inclui uma massa em cima. O que precisa dar atenção é o seguinte... Fala galera, mestre do acabamento na área, e aí, beleza? Ó, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer retoque de massa no meio da parede sem deixar marcado. Aqui foi instalado os ar-condicionados, aqui nessa parede. Essa parede já tá pronta, mas aí foi preciso fazer esses rasgos aqui. E tem muita gente que tem dúvida de como fazer esses reparos aqui pra não ficar marca, não ficar ondulação. Então é exatamente o que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Como você continuar com um fino acabamento pra quando pintar nem parecer que fez um reparo. Então segue esse vídeo, segue o passo a passo. Tem algumas dicas simples, mas que vão fazer uma grande diferença no teu trabalho quando você pegar um serviço desse. Então bora lá pro vídeo. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece. Bom pessoal, vamos lá. Aqui o reboco já tá curado, já tá com fundo preparador, vocês podem até ver aqui a diferença da cor. Então já tá preparado já, tá bem feito, então dá pra gente fazer um bom acabamento. Se o reboco tivesse grosseiro, o que que seria preciso? Você vir aqui antes, raspar tudo pra deixar ele nivelado pra depois você entrar com a massa. Como ele já tá preparado, já tá tudo no esquema. A gente vem com a massa aqui ó, e espalha. Só que qual é a grande sacada? Se eu faço só isso aqui, se eu aplico a massa só em cima do reparo, eu vou criar uma ondulação. Então eu preciso abrir um pouco a massa. Então ó, joguei aqui em cima. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir pra cá ó. Lembrando que essa aqui é só a primeira de mão, tá? Então a primeira de mão é mais uma de mão de cobertura, não é uma de mão de acabamento. Então você vem fazendo isso aqui em toda a superfície. E abrindo a massa. Lembrando que o detalhe mais importante pra você ter esse bom acabamento depois, é na hora da lixa. E aí a gente só vai ver isso amanhã. O Victor e o Pablo vão passar pra vocês esses macetes. A gente tá entrando aqui só no emassamento. Depois eu vou mostrar pra vocês de pertinho um detalhe importante também. Quer ver ó? Vem aqui de pertinho. Isso aqui, tá vendo? Que tem uma rebarba de massa grande aqui. É isso que a gente precisa ó. Tirar. Ó, ela tem que ó. Morrer zero aqui. Pra depois a gente não ter tanto trabalho com a lixa. Galera, é isso aí ó. Primeira de mão aplicada. A gente vai aplicar aqui provavelmente mais duas de mãos. Pra fazer esse acabamento. E aí a gente vai abrindo cada vez mais aqui. E aí eu vou mostrando pra vocês aí no decorrer do dia esse trabalho. Então, não sai daí não. Nunca use massa de barriga. É. Nunca use massa de barriga. Eu vou pedir pro cliente comprar outra massa agora pra aplicar a última de mão. Não consigo trabalhar com massa de barriga. Então galera, vamos dar continuidade aqui no processo. A gente já fez o lixamento das outras partes que foram emmaçadas. Já estamos fazendo cata. Mas a gente deixou esse pedaço aqui pra mostrar pra vocês o que vocês precisam dar atenção na hora de lixar. Como que vocês precisam fazer esse lixamento pra que não fique o calombo. E principalmente pra que não fique o relevo dos cantinhos. Então dá uma chegada de pertinho aqui pra gente ver só como isso vai ser. Então vocês podem ver, todo o retoque de massa ele vai ficar com esse relevo aqui. Porque você tinha a massa de baixo e você incluiu uma massa em cima. Logo vai ter esse relevo. O que precisa dar atenção é o seguinte. Na hora de lixar qualquer retoque, seja no meio da parede, no cantinho. Você tem que lixar e desbastar a união entre a massa que você colocou e a massa antiga. Aí você vem lixando de leve. Agora, olha só. Essa massa aqui parece que é a mesma da parede. Então é sempre dar atenção a essa união dessas duas massas aqui. Lixar até ficar assim, certinho, lisinho. Sem que a gente não sinta nenhum relevo. Nenhuma sobreposição de massa. Aí a gente vai fazer isso aqui nesse retoque todo. E depois a gente vai aplicar a tira. Bom, olha aí, pessoal, agora. Olha como é que a massa ficou. A massa agora está ocupando só os espaços que tinham buraco. Esse aqui é o objetivo quando a gente faz o lixamento no retoque. Deixar a massa ocupando apenas os espaços que ela tinha que ocupar. Aí quando a gente olha de pertinho, não dá nem para ver relevo. A gente passa a mão, não sente relevo nenhum. E agora a gente vai para a parte da pintura. Com a massa aplicada, lixada e nivelada, a gente vai vir com uma outra dica agora na hora de pintar. Então agora o próximo passo é a pintura. Só que aí a gente tem que parar para pensar num ponto. Se a gente for pintar a parede inteira, essas partes aqui que a gente não fez o retoque, elas já estão pintadas. E aí quando a gente passar a tinta por cima dessas partes e por cima da massa, a gente vai conseguir ver a marca da massa aqui. Então o primeiro passo antes da gente fazer a pintura geral da parede para uniformizar a tinta, é aplicar uma demão de tinta aonde a gente passou. Aplicando essa primeira demão aqui, a gente vai uniformizar a massa e o restante da parede. Depois é só a gente pintar a parede toda e aí ao invés de a gente ficar vendo aquela marca depois de duas ou três demãos, já com duas demãos depois dessa daqui, a parede vai ficar feia. Aí vocês podem notar que a gente fez esse mesmo processo nos lugares que a gente retocou, tanto ali quanto lá do outro lado. E aí em alguns casos, talvez o seu cliente pediu para você pintar com uma tinta estándar ou até uma tinta econômica, e aí você vai tentar aplicar ela na parede toda, ela não vai cobrir e vai ficar deixando marco. Então fazer esse processo aqui é muito importante, tanto se a tinta for boa, mas principalmente se a tinta não for boa. Aí aqui a gente respeita o mesmo processo. Para a gente não ficar com a marca de tinta, a gente aplica ela na parte principal e mais um bastão de trabalho.